Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um Papozinho, mais uma das nossas gravações de distância. Dessa vez a gente resolveu se gravar direto no Zoom, porque dá um trabalho absurdo, né? Editado do jeito que a gente fez anteriormente. Então, na verdade é mais um teste aqui, né? Ver se fica um formato legal. Eu tô mais uma vez com o Felipe e o Thiago. E aí, Felipe, beleza? Beleza. E aí, Thiagueira, bela camisa. Opa, que clássica, né, meu? Pode faltar. Você é bolsominho, cara? Você é bolsominho? Ô, cara. Eu ia nem responder porque eu te respeito, viu? Mas, ó, essa camisa aqui, ninguém mancha não, viu, mano? É maior do que qualquer área. Verdade, verdade. Camisa de 94, né? É mais bonita que amarela essa daí, cara, eu acho. Mas se preocupa não que a bandeira vai mudar depois de tudo isso passar. Pode ter certeza. Beleza, beleza. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui reunido mais uma vez pra conversar sobre alguns quadrinhos. Na verdade, a gente tava querendo falar sobre todos eles no vídeo anterior, né? Mas a gente não consegue, a gente fala muito e aí não dá tempo. Então, é o seguinte, hoje a gente vai comentar sobre Entre Cegos e Invisíveis, do André Diniz, certo? Esse quadrinho aqui que foi o primeiro quadrinho do seu Café Espacial, né? Café Espacial, que é a revista do Sérgio Chaves. E ele lançou agora esse quadrinho aqui do André Diniz. A gente espera que venha, tem certeza que venha também outras coisas boas por aí. Então, vamos falar sobre esse quadrinho. Vamos comentar também sobre o Aurora nas Sombras, que é esse quadrinho aqui lançado pela Darkside, que eu vou deixar o Thiago falar o nome dos autores. Thiago, manda ver. Ó, eu acho que é o Fabian Velman e o, putz, agora o casal de artistas, eu acho que é o Querascoete, não sei. Mas enfim, Querascoete, não sei. Querascoete tá bom, né? Beleza. Que pra mim, junto com o quadrinho do Wagner, são os dois melhores quadrinhos que a Darkside lançou ano passado, não sei se vocês concordam com isso. Não, é fácil. Facilmente. Ah, peraí, mas teve Big Baby do Charles Burns ano passado também. É, mas eu confesso que pra mim, mesmo com Big Baby na jogada aí, sei lá, hein. Ah, é só pra falar, é só pra falar. Fala aí, Thiago. Não, só... Ó, o Big Baby é um quadrinho muito bom, mas eu acho que é um Burns menor, assim, tipo... Tu me acha? Sei lá, ele tava querendo fazer algo muito diferenciado na questão narrativa, igual ele fez no Paciência e tal. Alex, no Paciência não, no... Não, no Paciência, cara, ele tá viajando? No Paciência, cara. O que eu tô falando? A quarentena pegou pesado. A quarentena tá... Ó, é que a gente tá gravando no Dia das Mães, então, pós-almoço. Ixi! Tá complicado. Ixi, o cara já deu aquela comemorada já, tá com a barrinha cheia. Tá loucaço, tá loucaço. Bora lá, então. E o outro quadrinho aqui que eu vou... Que eu vou fazer um breve comentário. Peraí, 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 rapidinho. Eu não era o Paciência que eu queria falar. Era o Sem Volta. Sem Volta. Eu lembrei a capa aí e o nome do outro quadrinho, mas enfim. Sim, sim, sim. E eu vou fazer aqui um breve comentário, na verdade, sobre o Ousadas. Da Penélope Bajú. Acredito que seja essa a pronúncia. Que é o volume 2, né? Ousadas 2. Como é que é, Felipe? Bajê. 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 Que esse quadrinho aqui lançado... Ele é o nosso especialista na língua francesa. Boa, boa. Esse quadrinho aqui lançado pela Nemo, né? Nesse ano de 2020. É o volume 2. Inclusive, o volume 1 eu comentei com a Dang, a da Udra. A gente fez um vídeo. O volume 1. Também é bem legal, cara. É o mesmo esquema, né? Eu vou comentar depois com vocês. Mas bora lá. Bora começar com... Eu nem soltei a vinheta. Será que Precê solta a vinheta? É bom, né? A tradição tem que ser só. Solta a vinheta aí, né, PC? Então é isso aí. Bora lá. Solta a vinheta. Mais desanimado impossível, né? Bora lá. Não, tá legal. Tá legal. Tá bom. Bora lá. Então eu vou começar aqui falando sobre... Então eu vou começar falando sobre o Entre Céus Invisíveis, certo? Do André Tiniz. Como eu disse, quadrinho lançado aí pelo selo Café Espacial. Café Espacial que é uma revista aí bem massa, né? Que já lançou vários autores importantes do quadrinho brasileiro. O próximo número, se eu me engano, é sobre quadrinhos eróticos, certo? A chamada tinha sido feita recentemente. A gente espera que saia ainda esse ano. Mesmo com essa confusão toda que a gente tá vivendo. Mas vamos lá falar um pouco sobre esse quadrinho, né? Ele é um quadrinho que se passa durante a ditadura militar. Mais especificamente em 1971, certo? E a gente tem ali quatro personagens. A gente tem quatro personagens numa viagem... Eles estão num carro, né? Voltando de um velório. Mais especificamente o velório do coronel Gilberto Couto. Que é o pai de dois personagens aqui principais do quadrinho. Que é o Jonas e a Leona, né? Eles são filhos bastardos, na verdade, né? O pai nunca assumiu eles publicamente. Até como dizem aqui na quarta capa. E eles estão voltando desse velório acompanhado de um estrangeiro misterioso aí. Que a gente tenta saber um pouco mais sobre ele durante a história, na verdade. E também da esposa do Jonas, né? Que é a Maite. E é isso, né? A gente vai... Eles estão voltando desse velório. E durante esse caminho eles precisam parar pra abastecer o carro. E durante esse percurso todo a gente vai descobrindo um monte de coisas sobre essa família, né? Várias questões ali. Vem à tona. E o que mais? O que mais que a gente poderia comentar? Tem muita coisa pra ser comentada, mas puxem alguma coisa aí, Felipe. O que te atraiu mais nesse quadrinho? Pô, esse seu resumo aí foi um dos melhores que a gente já fez no canal de todos os tempos. Foi a coisa mais certeira de todos, mas... Tem uma das particularidades desse quadrinho que tem a ver com o assunto que a gente tava comentando no começo do vídeo. Que talvez fique em preto e branco ou nem exista. Que tem a ver muito com a camisa do Thiago. É... Que tem um lance no quadrinho que tá rolando uma super lua. Que é uma... A lua tá muito forte na Terra lá. E só ia acontecer isso de novo em 2018. E é bem interessante esse comentário. Porque assim, o Gibi, como você falou, ele se coloca muito num roteiro bem... Num lugar bem específico, né? Acontece tipo... A história vai girar em torno dessa, realmente, dessa busca desse pessoal pela gasolina que acabou. Que o cara esqueceu de colocar gasolina. E aí ele vai envolver esses personagens dentro dessa narrativa, assim, muito simples. Me lembrou muito o episódio de Além da Imaginação, sabe? Que tem uma premissa, vai se desenrolar e depois vai ter um final ali interessante e tal. É... Um final bem misterioso, né? Hã? Um final bem misterioso, inclusive. É, exatamente. O final misterioso, eu acho que tem muito a ver com esse lance do Além da Imaginação. Mas esse lance da Super Lua, eu acho que já pra começar falando dos comentários que o Gibi faz, que o quadrinho faz. E já começar elogiando o André Diniz desde sempre, porque eu acho que já aproveito e faço isso. Eu acho que ele é um dos melhores roteiristas de quadrinhos nacionais, assim, disparadamente, em questão de roteiro, de construção de roteiro, assim mesmo, de ritmo e de fazer um negócio sério e de prestar atenção. Cara, é incrível. Eu acho o trampo dele incrível. É... E aí, voltando ao lance da Lua, eu achei que já esse já foi um bem com um comentário dele a respeito, tipo, dessa volta desses valores da ditadura, né? Sim. Porque ele vai comentar muito a respeito do Gibi. E ainda mais em 2018, porque é tão perto, assim, esse Gibi foi lançado ano passado, né? Ano passado? Ano passado. Foi no final do ano passado, sim. Eu imagino que ele... Eu queria até saber quanto tempo ele ficou envolvendo essa história e tal, porque parece uma história bem, eu diria, atual, apesar de falar da ditadura, né? Infelizmente, atual, por causa das questões desse autoritarismo chucro que a gente tá vivendo hoje, né? Sim. Mas isso é uma das coisas que me surpreendeu, já. De cara, assim, esse comentário dele a respeito dessa volta um pouco desses valores terríveis, assim. E a volta desses valores são realmente mostradas nas histórias desses personagens, né? Do Jonas, tem ali uma questão diretamente da família dele, da família dele, eu digo do núcleo familiar dele, a esposa, certo? E um filho adotivo. Tem a questão ali também de um... de uma outra pessoa que... de um... eu não sei se era coronel também. Tem alguém que também era do exército ali, que conhecia o coronel falecido, né? O pai deles, que encontra com a... com a Leonor... é a Leonor? É isso, né? Leonor, desculpa. É, de que conta com a Leonor ali no fast food e começa a falar sobre o pai dela e tudo mais. E tem também as questões de quem era esse homem, assim, verdadeiramente, né? De como que ele tratava a família, enfim, tudo isso vai vindo à tona e todos esses elementos ali da ditadura mesmo, né? Vão sendo mostrados através da vida dessas pessoas, né? Thiago, o que que tu ia comentar aí? Não, eu só queria lembrar que 71, o ano em que a história se passa, o auge da repressão ali da era Geisel, né? Porque a gente já tinha tido o AI-5 em 68, e aí 71 era o auge de perseguição contra opositores do regime, proculência, violência, enfim. E aí é curioso, né, que a lua, essa super lua, né, ocorra nesse ano de 71, e depois só iria acontecer, né? Segundo a história, em 2018, e a gente sabe o que que teve nesse ano aqui no Brasil. É, isso é maravilhoso, né? Isso é uma das coisas incríveis do roteiro aí, né, André? Cara, uma das coisinhas que ele coloca aí, acho que vale a pena a gente falar um pouco dos personagens em si, assim, porque eu acho que, de novo, ele constrói muito bem esse personagem sem precisar de nenhum flashback, de nenhum recurso de roteiro, assim, sem criar nenhuma rebarba, assim, nas conversas entre os personagens, nas interações que eles têm durante o caminho que eles têm, que eles têm essa peregrinação, né? O que acontece é que o carro deles fica sem gasolina, e eles têm até um posto de gasolina, e o cara insiste que eles têm que andar pra frente pra ir pra um próximo posto, o que faz eles andarem muito tempo durante esse caminho num lugar escuro, uma estrada, tipo, que não tem muito sentido. E eles até comentam, né, que parece um lugar perdido no espaço e tempo. Eu achei sensacional, tipo, essas sutilezas do roteiro dele, assim, são muito interessantes. Uma das coisas que eu lembrei agora, que o Thiago falou, é que em um momento ele coloca, eles estão vendo notícias, né, e fala assim, ah, hoje um terrorista se enforcou, eu acho que ele tá falando do Werner Rezog, né, do jornalista, né, em um momento lá. É, provavelmente. Verdade, verdade, eu não tinha nem tocado nada disso. Sim, sim, também não. Um terrorista, talvez, talvez, esse cara como terrorista. Sim. É... E talvez, gente, talvez seja o... Pô, desculpa, fala, Felipe. Não, não, pode falar, pode falar. Talvez seja o quadrinho... O André, a gente tá acostumado com esse estilo dele, né, o traço dele bem ali, baseado em figuras geométricas, bem assim, beirando o abstrato em alguns momentos, né, mas nesse quadrinho especificamente, isso tá num nível ali, né, que realmente é um traço solto de um jeito que tem gente que não vai gostar, aí vai de pessoa pra pessoa, mas eu achei animal, assim, eu confesso que o traço do André nesse quadrinho é um negócio que me surpreende, assim, como que ele resolve tão bem algumas cenas de uma maneira tão, entre aspas, simples, né. Igual o Felipe comentou, né, que a história lembra muito o episódio de Além da Imaginação e é bem isso, né, a arte já é um negócio que não é muito concreto, que não é muito direto e o enredo em si traz essas questões de você não saber se algum personagem existe mesmo e isso talvez eu até esteja me adiantando porque entra em algumas questões do final, mas essa estética meio de sonho, meio de você estar inserida, inserido em uma situação que você não sabe se é real ou não, de tão extrema, né, a situação, então você cai meio que em um estado de sonho, de surrealismo. E em alguns momentos me lembro até alguns filmes do Buñuel, aquele famoso cineasta espanhol, principalmente o Discreto Charme da Borgesia, que é de 71 coisa, que fala muito sobre isso, né, que é a Espanha durante a Era do Franco, a burguesia sendo representada por pessoas ricas, né, que tem esse contato com as pessoas que mandam no país e eu achei que, eu não sei se o André chegou a se inspirar nesse filme, se ele já assistiu esse filme ou não, mas eu achei que tem uma mensagem e também a forma, né, como ele conta no Gibi, eu acho que é bastante semelhante com esse filme do Buñuel. Quem não assistiu vale muito a pena porque é um dos maiores clássicos da filmografia dele. Maravilha, o cara, assim, é filme mesmo, né. Agora eu voltei uns oito anos no tempo, tá ligado, quando eu escrevia para sites, para cinema e tal. Pode escrever. Mas bom, quem sabe a gente... Fala, fala, pode falar. Fala, não, pode falar. Não, quem sabe o papozinho não vire um papo película, né, sei lá, um dia desse... Boa, boa, se quiser fazer uns vídeos aí... Responde aí, cara. Então é isso, né, eu acho que sobre esse quadrinho é isso, né. Cara, eu acho que se a gente falar mais alguma coisa, vale a pena quem lê pescar, tentar pescar essas referências à ditadura, ele vai falar muito sobre o ser humano, como a questão de um ser humano militarizado ou essa vontade que era incutida nas pessoas de um nacionalismo, assim, sabe, bobo. Não sei onde falar isso. Mas, cara, esse é um dos melhores gibis, assim, que eu li nacionais em muito tempo, assim. Com certeza. Em questão de construção, de personagem, de mensagem, de ser uma... Sim. De ser simplesmente um gibi, assim, já jogando essa, não é um gibi feito para eventos. É um gibi pensado... Nossa, é isso. É isso. É isso. Não é um gibi só para ser lançado na CXP, vamos ser mais claros. É um gibi muito bom que funcionaria... Pô, bom demais. É um gibi que funciona por ele mesmo, né. Não é tipo... Não é feito as pressas para o lançamento, assim. Enfim. Botando logo as nossas frustrações aqui. Aproveitar. Claro, claro, claro. Mas é isso. Até porque eu senti que pouquíssima gente falou sobre esse gibi, né. Sim. Eu não sei se muita gente leu até. Eu confesso que se eu tivesse feito listas de melhores do ano, nacionais do ano passado, que é algo que eu ia fazer, mas acabei desanimando e não fiz, esse quadrinho que seria ou o terceiro ou o quarto da minha lista, assim, sabe. Porque para mim é um dos melhores, assim, nacionais do ano passado, né. Você não fez vídeos de melhores do ano, né? Não fiz, não, cara. Não fiz, não. Tenho uma desapegada desses vídeos de melhores aí. Enfim. Enfim, acho que é isso, né. Entre Sérios Invisíveis, um baita quadrinho do André Diniz. André Diniz que praticamente não erra, né. Os quadrinhos dele, assim, impressionante. Então, é isso. Vamos para o próximo, então? Vamos. Bora. Bora lá. Então, vamos lá. Puxar aqui o próximo. Deixa eu fazer logo o comentário ainda sobre os águas dois, porque, no caso, é um quadrinho que vocês ainda não leram, certo? Verdade, sim. Apresento o quadrinho para a gente. Bora lá, bora lá. Então, Felipe, deixa eu contar para vocês aqui. Eu vi um quadrinho que é muito massa. É verdade. Que é o Ousada 2 da Penélope Bajot. Bajot. Que, como eu disse, é um quadrista francesa que ela tem essa série de mini biografias sobre mulheres, certo? Mulheres tanto, não sei, que são mais conhecidas, que têm a história, assim, pessoas realmente famosas, né. Como algumas figuras ali que não têm as suas histórias tão divulgadas. E que ela vai lá e conta, né. Histórias dessas mulheres fortes que superaram várias questões da vida. E, enfim, várias áreas diferentes, sabe? Da música, da ciência, da política, do ativismo. Várias mulheres diferentes mesmo. O Ousadas 1. Eu já gostei bastante. Eu fiz um vídeo com a Dani, inclusive, lá da Ugra. Quem quiser procurar, tem no canal aí que a gente comenta, né. Sobre as histórias, né. Algumas das histórias que a gente gostou do Ousadas 1. E o Ousadas 2 traz 15 novas histórias de mulheres. E é no mesmo esquema, né. A Penélope, ela consegue fazer... Ela tem um poder de síntese muito legal, sabe? Que ela consegue contar em poucas páginas, histórias longas mesmo, assim. Sobre a trajetória de vida dessas mulheres. Ela, geralmente, os quadros são num grid... As páginas, né. São num grid de 3 por 3, na maioria das vezes, né. E é um traço ali... É realmente uma maneira bem resumida, né. De como tá vários acontecimentos. Então, assim, só pra citar pra vocês. Eu acho que eu gostei de praticamente todas as histórias, sabe. Todas são bem interessantes das suas maneiras. Mas eu selecionei aqui 3 pra falar rapidamente pra vocês. Uma delas é, se não me engano, a primeira ou segunda história aqui. Que é da Sonita... Deixa eu ver aqui... É da Sonita Alizadeh. Que é uma rapper do Afeganistão. Ela nasceu lá, né. Então, ela nasceu no Afeganistão. E ela tem... Desde que você tem aqui o negócio, né. Da cultura, das meninas praticamente serem vendidas pra casar com homens mais velhos, certo? E com ela não foi diferente. Ela foi... A família dela praticamente... Praticamente não. Vendeu ela, né. Pra um homem mais velho e tal. Acabou que em cima da hora esse casamento não foi pra frente. E a família dela toda se mudou pro Irã. E ela ficou um tempo lá num lugar que cuida de crianças e tudo mais. Mas essa realidade ainda fazia parte ali da vida dela. Com outras meninas que seriam vendidas, que a família iria vender. E o perigo também eminente dela ser a qualquer momento vendida, né. Pra um homem, pra um casamento arranjado. E um bairro de ela tava lá nesse centro que cuida de crianças. E ela começou a ouvir uma música. Que era um rap. E ela gostou muito. Ela se sentiu ali envolvida, né. Pela letra. Pela maneira... Não especificamente pela letra. Mas pela maneira como o rapper tava falando ali. Que era uma coisa agressiva. Querendo... Ela percebeu que era o que queria passar uma mensagem forte, né. Então, ela começou a escrever com suas próprias letras. E ela começou a falar sobre isso. Sobre essa questão das... Dos casamentos forçados, né. Das crianças e tal. Começou a se apresentar ali pras meninas desse lugar. E aos poucos ela foi querendo realmente... Quando ela foi crescendo, tal. Fez 16 anos. Ela foi querendo levar isso pra frente, né. Tipo... Começou a procurar produtores lá no Irã. E chegou a gravar um clipe. Chegou a gravar. Então, gravar as músicas dela. Enfim. E a gente vai vendo toda a trajetória dela. Até o ponto de que ela vai pros Estados Unidos. E tem todo um... Enfim. Ela passa essa mensagem pra frente, sabe. Se você procura no YouTube, assim. Tem várias coisas sobre ela. Ela veio meio que o símbolo dessa luta. Então, assim. Uma das histórias mais legais. Ainda mais porque envolve música. Eu acho que as que eu mais gostei são as que envolvem música, né. Essa história é muito legal. Eu gosto de rap também. Enfim. Envolve um monte de coisas que eu curto. Tem também uma história que é muito louca. Que é de três meninas. Que elas formaram uma banda. Que eu acho que é The Shags. Ou The Shades. Se não me engano. The Shags. Que é um trio. É uma banda que não era boa. Simplesmente isso. Era uma banda que elas todas tocavam. Tu tá ligado? Tu conhece essa história, Felipe? É uma banda que o pai delas queria muito que elas tocassem. E aí, tipo, ele compra um disco pra elas. E elas tocam um disco que é considerado, até hoje, um dos piores discos do rock'n'roll de todos os tempos. Pois é. É muito louco isso, cara. Esse status, né. Ele ganhou um status meio de cult, tá ligado? Ele ganhou um status meio de cult, assim. É isso. Era tão ruim que deu uma volta e ficou bom, né? Isso. É tipo isso. Mas, cara, é um negócio interessantíssimo esse disco. E é uma história muito louca mesmo. Eu vi uma vez um vídeo no YouTube assim. Elas são da onde? Você sabe? Elas são dos Estados Unidos, não? Se não me engano. Americanas mesmo? Sim. Elas são americanas. A história é a seguinte. Que o pai delas, a mãe do pai delas, a avó delas, no caso, ela lia a mão do pai. Ela tinha esse negócio de ler e tentar prever o futuro e tal. E ela disse pra ele que ele iria ter filhas que seriam astros do rock. Simplesmente isso. E ele ficou com isso na cabeça. Ele se casou, teve as filhas e tal. Ele ficou com isso na cabeça. E ele quis realmente forçar essas meninas a terem uma banda e fazerem sucesso e tal. Então, ele comprou instrumento, colocou elas pra aprender e tudo mais. Pagou gravadora, gastou uma grana, prensou disco, fez um diabo assim, sabe? Só que elas não trocavam bem, bicho. Ele botava elas pra se apresentar em shows, assim. Contratava, alugava lugares pra fazer apresentações pra um monte de gente. Aí elas eram meio que zoadas e tudo mais. Mas foi uma história interessantíssima, bicho. Porque tem isso, né? Que depois de anos, uma gravadora meio que relançou um disco delas. Foi o único disco dela, né? E aí a parada ficou meio que cult, assim. Começou... Muita gente começou a gostar. Inclusive, o Kurt ficou bem. Falou que era uma influência pra ele e tal. Saiu o Matalina Rolling Stones, os críticos falando... Enfim. É uma história muito louca, cara. Muito engraçado mesmo. E essa aqui não é nem uma história exatamente de superação, nem nada do tipo, sabe? É só curiosa mesmo, assim. É muito massa de acompanhar também. E... Não sei. Deixa eu ver. Como eu disse, todas as histórias são legais, né? Mas tem outra aqui que eu também separei. Deixa eu ver. É o quê? Ele ganhou mais, né? Esse quadrinho aí. Eu tava vendo aqui. Lembrava? É. Extremamente premiado, cara. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, saiu um compilatão, sabe? Com todas as histórias. Na França saiu dois volumes e aqui saiu dois volumes, né? Também. Esse aqui é o que encerra. São dois volumes? É. São dois volumes. E... Outra história que eu separei aqui é sobre a Poulain Devi. Que aí eu também não sei se eu tô pronunciando certo, né? Que é uma menina que nasceu na época, né? Uma menina que nasceu na Índia. Ela era de uma... A família dela era de uma casta de pescadores. Eles eram muito pobres e tudo mais. E também é a mesma questão, sabe? Dos casamentos arranjados. Que ela foi bem cedo, assim, vendida basicamente, né? Para um homem mais velho. Esse homem abusava dela. É uma história pesadíssima, cara. Tem até um quadro que eu coloquei até no Instagram esses dias. Mas aí depois eu achei tão pesado que eu tirei. E ela fala... Que é um quadro que ela fala assim para a mãe dela. Ela vira e fala... Mamãe, por que você me trouxe ao mundo? Por que não me matou já que a vida de uma mulher é isso? Sabe? Tipo, é muito pesada, cara. Porque ela sofre muito e tal. Aí vai mostrando que no passar dos anos ela vai se envolvendo com meio que umas gangues de bandidos lá, sabe? E ela vira, na verdade, uma... Ela fica conhecida como rainha dos bandidos. É uma figura muito famosa na Índia. E aí a gente vai vendo... Eu não vou contar em detalhes. Porque é muita coisa que acontece, sabe? E eu falo em inglês dos detalhes. Mas vai avançando ao ponto de que ela vira uma figura política na Índia, sabe? E... Recentemente, na verdade. O fim dela é trágico, mas é uma história impressionante também. É uma das que eu fiquei mais chocado de ter lido. Mas, cara, todas as histórias são legais, assim. Eu acho que é um quadrinho que vale a pena, vale a pena demais, assim. Tanto o primeiro quanto esse. São histórias impressionantes e que eu curti muito. Ousado as dois. O lançamento aí da Nemo. Um lançamento em 2020, né? Então, vamos agora falar sobre o outro. Eu tô cansado de falar sobre isso. Ó, antes, ô Carlos, eu acho que vale citar também que a Galene Lemos, né? Ela fez um quadrinho, acho que ano passado, ano retrasado, né? Que é bastante... A estrutura narrativa é bastante semelhante, né? É do final de 2018, né? Isso. Artistas brasileiras. É isso? Artistas brasileiras, isso. Esse mesmo. E aí, óbvio, ela fala... Exato, aqui no Brasil, né? Mulheres que foram de excelência, né? No ramo delas da arte, seja música, pintura, enfim. Mas que, muitas vezes, não tem a visibilidade. Não é... Exato. Como deveria, né? Pô, bem lembrado, bicho. Tem uma entrevista aqui no canal também, que a gente vai interessar. Tem uma entrevista com a Aline, que é um material muito legal mesmo. Foi lançada no final de 2018. Foi isso. E a entrevista eu fiz em 2019. Então, é isso. Vamos puxar aqui o próximo. Vamos falar agora sobre o Aurora nas sombras, certo? E como o Thiago falou aí... Oi, tu não tem aí, não? Não, mas eu li o impressal do Thiago. Eu também. Eu li primeiro, na verdade, o impressal importado. É, essa versão é americana, pela John Carter. Eu não vou dar aqui, né? Eu até fui ler aqui, encontrar a informação. Esse GB saiu em fevereiro de 2014, nos Estados Unidos. Ele é, acho que, de 2009. O lançamento original, né? Na França. E aí saiu em fevereiro de 2014, nos Estados Unidos. Em abril, ou seja, dois meses depois, já teve uma segunda tiragem. Então, fez muitos sucessos aqui. Ele foi indicado ao Eisner. Se eu não me engano, não ganhou. Mas, enfim. Depois, ele teve outras tiragens e tal. Eu lembro que ele ficou esgotado por algum tempo. Sim. Enfim. Manda aquela sinopse aí, PZ. Agora, eu quero ver você mandar a sinopse, né? Complicado, hein? Complicado, hein? Eu não vou fazer uma sinopse, não. Eu vou, tipo, contar mais ou menos o começo do padrinho, né? É, é o jeito. Esse padrinho aí... Aí a gente vê a Aurora, né? Que é a protagonista. Ela tá tomando um chá, se não me engano, com um príncipe, né? Aí o padrinho tem toda essa vibe de personagem de contos de fada, certo? Mas, em determinado momento, eles são... Algo acontece no ambiente que eles estão, né? Eles são meio que expulsos de... O que? O corpo de uma menina, né? Uma menina morta. A gente descobre que todo esse pessoal, todas essas criaturas, eles estavam vivendo no corpo de uma menina morta, né? É até uma cena chocante, porque a gente tá, primeiro, vendo esse traço bonitinho, fofo, né? Aí, de uma hora pra outra, a gente vê o corpo de uma menina num traço mais realista, digamos assim, né? No chão e morto e o padrinho já começa com esse tapa na cara. E daí pra frente é só loucura. Né, Felipe? É. E... Só pra informar... Ah, então mostra aí, boa. A questão da menina morta é na sexta página, então... É, então é isso. Não é um spoiler, nem nada, é. A partir daí, você já vai... Ele já muda completamente a sua interpretação do que seria aquele gibis. Se você não tem noção do que é, você começa a ler as primeiras páginas e você fala assim, Ah, pô, vai ser uma historinha de contos de fadas ali com algum tipo de comentário, como sempre, né? De contos de fadas, uma lição de moral, alguma coisa assim. E a partir daí, ele muda completamente a sua visão daqueles seres que aparecem ali na... Que são pequenininhos, no caso, né? Depois você começa a perceber também que eles são pequenininhos, né? Sim. E aí você vai começar sempre a interpretar todas as ações deles, todas as necessidades deles em relação a esse corpo que você viu ali, que você não sabe também por quê, sabe? Tipo, não tem essa explicação. E aí você vai ver essas relações desses bichinhos fofinhos tentando sobreviver num ambiente ali que acaba se revelando hostil e cada um ali representando uma... Pelo menos pra mim, eu acho que cada um ali representando um tipo de questão ali humana, assim. Sim, sim. E tem muito disso, né? De aparentemente serem seres indocentes, né? Principalmente a Aurora, né? E aos poucos... Aos poucos, não. Alguns deles quase que imediatamente se mostrando extremamente violentos, né? E cometendo, sei lá, assassinatos e coisas absurdas ali. E tem muito disso, né? A gente vai lendo as interpretações que as pessoas fazem na internet, né? Eu tava comentando com vocês outro dia de como que... Como se essas criaturas forem expostas pro ambiente hostil, né? Da vida, assim. Eles foram expostas a esse novo ambiente, né? O lado de fora, digamos assim. E de uma hora pra outra eles começaram a ficar realmente violentos, assim como o ambiente é, né? Enfim, são várias as interpretações, né? Thiago, queria falar alguma coisa aí? Uma coisa que eu acho incrível nessa história aqui é como subverte, né? Igual... Vocês já comentaram sobre o estilo de desenho dos Kerascoet, que na verdade são... O Kerascoet é um pseudônimo pra um casal, né? de artistas franceses. E é engraçado porque eles realmente ilustram vários álbuns infantis, né? Livros ilustrados, né? De contos de fadas, historinha pra criança. E aí eles usam essa arte, meu... Olha as menininhas aqui, tipo... É o extremo da fofura, né? Exato. Uns personagens redondinhos, uns olhos grandes e tal. E aí eles usam isso pra contar uma história sobre a Barbary, né? Eu acho que uma coisa que é muito interessante nessa história é que ela mostra... Ou ao menos ela só observa, na verdade, né? Porque a história não tem um narrador, por exemplo, atemporal. Então, os fatos vão se desenrolando e a história vai seguindo isso. E é curioso porque os personagens, eles são expostos, igual a Kerascoet, a situações extremas, né? Então, eles vivem ali no conforto, né? Dentro de um corpo, né? Mas isso eles não sabem. Então, a vida deles é uma vida confortável, perfeita, quase que de... Uma vida de plástico ali, de brinquedo, né? É impecável e aí, de repente, eles se veem em meio à natureza, enfrentando animais que, para eles, por serem muito pequenos, animais são gigantes. Então, eles precisam... Do nada, eles precisam lidar com a barbárie do mundo, igual o Carlos comentou, né? E esse contraponto da arte bonita, infantil, quase, e essa história completamente adulta e pesada, ela... Eu acho que a mensagem fica muito mais forte, né? A questão de como você encararia uma situação extrema após a sua vida ser completamente mudada. E é curioso, porque a gente tá fazendo um vídeo sobre uma situação extrema, um vídeo sobre o Gibi, que fala sobre personagens encarando a barbárie em uma situação extrema, enquanto o mundo vive basicamente isso, né? Sim. Felipe, quer comentar? A gente, sem querer, acabou falando, criando, talvez, uma linha de assuntos, né? A gente começou falando sobre o Gibi, que comenta sobre a ditadura, que acaba fazendo um comentário social sobre a nossa realidade de hoje. A gente falou sobre o Gibi de pessoas vivendo dentro, isoladas, num ambiente hostil, que não conseguem, tem que lidar com eles da melhor forma possível. Falou sobre o aspecto das mulheres nessa questão, na sociedade, como elas são forçadas a fazer coisas que não querem fazer, ou não precisam fazer, etc. Acho que é bom falar que ficou pesado esse vídeo, né? Ficou bem tranquilo com a quarentena. Enfim, nem foi pensado, né? Só os três quadrinhos aí. Mas então, eu acho que é isso, né, gente? Porque senão a gravação também vai ficar muito longa. Sim, sim. E algum comentário final sobre o Auro na Sombra? Gibizaço, né, cara? Desde quando eu li a versão gringa, né? A edição gringa, eu já tinha curtido pra caramba. E, com certeza, um dos quadrinhos mais legais também lançados ano passado. Coloquei na minha lista do Grampo. Tu também me botou, Thiago, ou não? Sim, sim. Coloquei, acho que ali em quinto, sexto, mais ou menos. Muito bom, né? Excelente. Eu lembro que quando ele saiu, eu sempre queria comprar e tal. Aí, ele esgotou pra uma época igual que eu comentei no começo. E aí, eu comprei, acho que em 2017 e tal. Li e... Isso é raríssimo o dia que aconteceu. Eu li e no dia seguinte eu peguei pra reler. Porque ele se abre, né? São tantos sentidos que você encontra nessa história que acho que você lê uma vez só, perder muita coisa, né? Sim. Eu já li três vezes esse quadrinho. Eu li quando tu me emprestou. Depois eu li quando ele chegou aqui, que a Darkside enviou. E eu li mais recentemente também. Tipo, ah, vamos gravar e tal. Aí eu reli ele. Então, assim... Não, e cada leitura você acha, tipo, camadas novas, né? Com certeza. Então, é isso, né, pessoal? Queria agradecer mais uma vez aí, Felipe e o Thiago, por mais esse vídeo. A gente tá tentando, vamos ser sinceros aqui com o público, a gente tá se esforçando, assim, num nível pra continuar fazendo. Porque não tá fácil em vários aspectos aí fazer conteúdo. Mas estamos aí. Então, assim, se vocês gostam do conteúdo do Papozini, aqui embaixo tem as redes sociais. Tem também o Apoia.se, tem a rede social do Felipe. E eu acho que... Eu já ia falar que eu não coloquei no último vídeo. No último vídeo eu nem disse ainda, mas enfim. Voltei aqui nos dois vídeos aqui, redes sociais do Felipe. Vai ter também o quadro e o risco, que se você não conhece é o blog do Thiago. Então, é isso, pessoal. Valeu aí. Valeu, Felipe. Valeu. Ó, demorou aí, mano. Valeu, Thiago. Valeu aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal. Gravando esse vídeo aqui do estilo mais quarentena possível, só pra explicar pra vocês o vídeo que vem a seguir. Seguinte, logo no começo da quarentena eu convidei os apoiadores do Papozini pra participarem do perfil quadrinístico, certo? Pra poder responder também as perguntas ali do perfil quadrinístico. E nesse vídeo aqui eu vou colocar como um extra as respostas e a participação do Matheus Calci, que é apoiador do Papozini a moto e pão. Inclusive, Matheus, abração pra ti aí. Obrigado por apoiar o projeto há tanto tempo. E é isso. Vocês vão ver aí a participação dele, o perfil quadrinístico com o Matheus. Espero que vocês gostem. E, quem sabe, outros apoiadores também vão participar por aqui. Então, desses vídeos que a gente tem feito aqui durante a quarentena, dessas resenhas que eu tenho feito com o Thiago e com o Felipe, talvez tenham outros extras com outros apoiadores do canal, beleza? Então, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sou o Matheus Calci, sou pesquisador, tradutor e professor de quadrinhos. Uma HQ pra rir. As coisas que o Bruno Maron faz. Dinâmica de Bruto e as tirinhas que ele posta no Instagram. São quadrinhos assim que me fazem rir bastante, assim, pelo desenho meio feio, tosco, digamos assim. E o texto dele que é bem ácido, bem pontual, assim, misturando filosofia, sociedade brasileira, assim, eu acho bem bacana, assim, me dá boas risadas. Entre ele e Coimbra, eu fico com ele. Coimbra eu gosto bastante também, mas fico com ele por causa dos desenhos que são feios. Uma HQ pra chorar. Bem, pessoal aqui meio de regra, o pessoal não chora muito com o quadrinho e comigo também é a mesma coisa. Porém, o quadrinho que me fez chorar, não chorar, mas ficar com os olhos marejados, foi maus. Do Arthur Spiegelman. Foi no período que eu tava estudando a Segunda Guerra, né, em 2011, meu segundo ano. Então, meio que estudando, conciliando o caso do Holocausto com o quadrinho foi bem emocionante, assim. Tô com a colinha aqui. O Gibi Nacional. Quadrinho Nacional. Putz, tem vários, mas eu gosto muito de quadrinho A2. Se fosse... Se eu pegasse... O melhor deserto e levasse todos os quadrinhos seria o quadrinho A2 do Krubin com a Criseiko. Mas também tem o Tools Challenge do Max e Maiara e Annabelle. Do Casado e do Tales, que também é muito bom. Um quadrinho... Pra quem não lê quadrinho. Bem, normalmente eu recomendo quadrinhos, assim, que não tem uma diagramação muito complexa. Muito, digamos assim, bizarra, muito doida, né. Então, assim... Eu recomendo bastante Verões Felizes, do Zidru e Jordila Febre. Que são histórias que não acontece nada, mas é muito legal, assim. Ver o desenho, a diagramação é boa. E as histórias são bem divertidas. Não é muito pesado e nem muito bobo, assim. É uma recomendação de leitura boa e válida. Quadrinhos que todo mundo gosta, menos eu. Essa não tem dúvida. Tintin. Acho Tintin um saco. Já li vários gibis do Tintin, mas eu fico... Hum... Não é muito pra mim, né. É... E uma galera gosta e estuda e não sei o que na França. Tem todo mundo... Tem... O Gibi do Tintin e o caralho, mas eu fico... É... Não é lá isso, não. Um Gibi. Um quadrinho que mudou minha vida. Hum... Cabrales Zodíaco, da Conrad. Eu lembro que eu peguei... Comecei com o volume 2, que a capa era do Yoga. Desde então eu comecei a ler e colecionar. Então... Cabrales Zodíaco foi o meu primeiro Gibi, a ponto de eu colecionar muito, assim. Tanto que eu nunca tive um. Eu vendi minha coleção e nunca tive um, que era a capa do Ceia, nos pacotinhos. Ele era vendido um pacotinho... Dourado e tudo mais. E eu... Nunca consegui. Mas foi... Tudo começou um negócio de colecionização com Cabrales Zodíaco. Um quadrinista que eu considero grande. Seth. Não tem dúvida. Um ou canadense filha da mãe. Um bicho desenha num... Papel do tamanho de jornal, assim. E a inscrição dele é muito boa. Hum... Comecei a conhecer ele com... Wimbledon Green, publicado pela Bolha. E desde então é meu quadrinho favorito, assim. As histórias são muito boas. Inclusive, Paluca viu e... A vida... Não é... Não sei o que... A vida pode ser boa se você não fraquejar. Que foi publicado pela mina. É muito fantástico, assim. É uma leitura muito, muito boa. Uma recomendação de quadrinho livre. Sunny. No Tai Matsumoto. Eu li uma notícia hoje. Dia... 30. Que ia ser publicada no Brasil. Coisa que eu nunca esperava. Tanto que minha coleção é estrangeira. Me... Me lasquei. Mas é uma lição muito bonita. Sunny é uma história de um orfanato. São diversas crianças que vivem no orfanato. E elas se interagem naquele cosmos. Então, cada capítulo você vai descobrindo coisas. Sobre os personagens. Sobre as crianças. Crianças que não tem pais. Outros que os pais são ausentes. E é isso. É um jibi muito delicado, assim. Muito bom de ler. O Tai Matsumoto... Desculpa o linguajar, mas o Tai Matsumoto é foda. Putz. Ele é incrível, assim. Vale muito a pena ir atrás dos trabalhos desse cara. E principalmente Sunny. Bem... Para me achar, dá para entrar na academia. Tem alguns artigos que eu fiz para o trabalho de faculdade. Tem um PDFzinho das aulas que eu dou. No Instagram, vocês podem me encontrar com o M. Underline Calci. C-A-L-C-I. E também no site chamado Webtoons. Eu faço a tradução de um quadrinho coreano chamado Helper. Então, se você quiser dar uma procurada, eu começo a traduzir a parte do capítulo 60. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, fique à vontade. É isso aí. Mas jogando Matheus Calci nas redes sociais, acho que dá para achar, sim. E é isso. Valeu!